Martins Divulgações Inscreva-se no canal e deixe seu like Atualizou meu filho Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem vi rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Acima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche cê é trair Vem, 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 vem E já aqui cê gasta tanto de rua Pega essas caídas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa E já aqui cê gasta tanto de rua Pega essas caídas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Acima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche cê é trair Vem, 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 vem E já aqui cê gasta tanto de rua Pega essas caídas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já aqui cê gasta tanto de rua Pega essas caídas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Bola a guitarra do Juninho Menos aqui em casa Martins Divulgações Vou ter que tomar um agora Essa daqui é boa demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar e amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Alô Vinícius Pancadão Essa daqui eu dedico pra você, viu Tamo junto, Vitinho Ocidense Eu vejo apaixonado E eu que já me acostumei Tão bem É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal Mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É um verdade apaixonado Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente A cada passo pra frente É um beijo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Porque me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa, mas nem o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Nossa ligação perdeu o sinal Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Pode eu já me decidir Eu não te quero mais Vou sofrer os dias Vou sofrer os dias Mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca ensaiou Pra te convencer Os meus olhos entregaram Não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco O meu coração é fraco perto de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes E ficar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar Com seu coração Mas virei brinquedo Nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Seu coração é comprometido E não me falou Você tem alguém Em sua vida Você me enganou O meu coração é fraco Perto de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado Antes de ficar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar Com seu coração Mas virei brinquedo Nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei